abelos de bioma caatinga seja bem vindo ao nosso canal jornal do abc número 90 e 8 o poder uma parada aí foi então sete dias não posta o vídeo a tela mais de um vídeo por dia como aqui mostrar para vocês se é um indiano planta para os indianos sagrada aqui tinha um nó aí pedaço madeira eu tampei mas usando pedacinho de madeira tem outro eu vou usar essas festas todos eu vou mostrar aqui uma série inclusive algumas madeiras são do próprio indiano aí o pó de serra uma cola branca eu vou fechando a caixa tem uma chamada de rachadura na fundo da caixa tem uma na tampa não vamos observando aqui ó mostra um vídeo são várias são total do niliano puro vinte do niliano parto niliano mais marco com a outra planta é uma a caça bem chamada de mata-fome jumentinho aí são 32 caixas que eu fiz recentemente você viu ali o fundo da caixa de meter um parafuso grande parafuso grande para segurar mesmo coisa com o prego para não ter possibilidade delas abrir aí aqui eu vou ficar pedaço madeira aqui pelas madeiras eu vou colocando com o pó de serra para ir fechando mesmo porque se não fechar pode seguir mais cedo mais tarde acho pouco provável que vim abrir mas as abelhas poderia até retirar mas acho que nós vamos retirar então até que o galho e cigarro essa madeira tem ficou mais de dez anos ao relento a 2012 e até agora dois mil e vinte e dois aqui há essas festas de pedacinho de madeira que eu utilizo eu não sei como é que pode ser aqui mostrando aqui como é que eu faço espero que fica o preço fica coberto como pode ser depois eu faço rejuntos eu já tô começando vocês observar que é e por etapa eu ouvir o vídeo vai ser gravado em etapas aqui já outro momento eu já mostrando como tá tudo aí pode ser uma cola branca já fechando a parte e no fundo da caixa por dentro da caixa a laterais também toda já fechada onde tem as festas a madeira posso dizer para vocês que é muito boa aqui embaixo ainda se após pedaço de madeira como uma ponta aqui esse aqui já tão preso eu vou para outros aqui também tá tudo preso bem feito mesmo tá aí tá parecendo até que foi costurado só é que não aí os pré vocês vêem que ela ter essa aqui eu me colocando essa madeira a tempo martelo e tem uns pozinho tem um pouquinho de pode ser a cola branca nas laterais depois que ele secar não solta mais não sai mais só esse quebrar mesmo forte e aqui ó e aí como está terminando aqui é a etapa gente tô mostrando por etapa passo a passo para você que tem interesse montar uma caixa aproveitar madeira e olha aqui já tá feito todo o rejunte e agora nós vamos para uma por daqui a etapa a seguinte é polir a caixa e a polir o polimento da caixa é muito básico muito simples eu faço com aquela já mostrei para vocês ela lixa adaptada à furadeira tudo muito fácil aí então tá aí ó fica a marca da madeira essa parte é que foi queimada com a serra e aqui já tá polido essa parte aqui eu vou tirar pouco não vou tirar minhas aqui essa madeira de fundo de caixa é mais branca e pouco miolo até aqui ainda a parte do caule junto à caixa e daqui ó é essa parte aqui a marca queimou a serra de serra de mesa e certo também não sei se usou serra de caixa aqui ó deixa essas marcas eu não vou tirar nada de dentro eu não tenho de jeito nenhum é um marca resiste para ficar vai se arrachar de uma mandar sair da caatinga ó e aqui ó parte branca da madeira aqui ó a tampa tá para que eu consertei também agora nós vamos o passo seguinte é prender a tampa com duas dobradices pequenas duas algravas as algravas é de 80 ou seja de 8 cm aí ó não tem mais tudo vedado é sempre sempre verdade ela pode olhar todos os lados da casa verdade mesmo a frente ficou legal e aqui já com suas dobradiça pequenininha dobradices dois e meios dois e meio centímetros aqui ó a frente do lado que ela disse é muito pequeno ali é onde estava os parafusos ó três parafusos que eu que aqui não conta da casa porque não tinha chance de fazer mas é uma questão de segurança mas desses parafusos em casa aqui tem a tampa em tendo um pouquinho mas aí a gente depois corrigi isso como pode ser aqui as aldavas, tudo bem ajustado, essa parte ficou muita chuva, sol, tudo bem ajustado, como eu falei, tem um lado que a tampa está um pouco internada, mas isso aí a gente corrige. Olha, para furar aqui é a outra parte que eu vou furar usando uma serra cópia de 16 e aí saem os pedacinhos de madeira, depois a gente fura com uma broca de, dependendo do prego, parafuso, estou usando parafuso, fica bem fácil de soltar, depois corta, só quebra com uma chave dentro do negócio, até bater o quebra. Às vezes ela até solta junto com a serra cópia. Aqui é a tampa, olha o parafuso, para segurar, para não ter chance de um dia essa tampa abrir, essa rachadura que tem na tampa. Então, abra o que estou procurando, uma de seis, para ver com o portal parafuso é grande. Aqui agora, apertar os parafusos, dois parafusos, três parafusos para fechar tudo. Ele atravessa tudo isso aqui, está seguro. Depois eu tampo isso aqui, usando o pó de serra, com a cabeça de madeira que vai servir, para a gente tampar. E aí fica, vocês vão ver mais o parafuso na cabeça, o parafuso vai ficar escondido. Então está aqui, olha, aquela caixa que eu estava plantando, outra caixa, ou duas caixas que a gente tem, muito parecido. Essa aqui é a mesma caixa, eu estava plantando 20 caixas de Nindiana, aqui são algumas delas do Nindiana. Esse pedaço de madeira, o cara cortou um pouquinho, diminuiu. Peguei um pedaço de taba aqui, essa aqui eu vou terminar e mostrar para vocês quando acabar. Mas já vai ser com verniz. E aí, fica tranquilo, prendei com cola, parafuso. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo, siga o canal, até o próximo vídeo. E aí, fica tranquilo.